Deu o ditado, se uma chance é lhe dada, não vai jogar nada pro céu Ela foi tão incrível, alcançou um outro nível, ela fez tudo certo O estado perto já tem um carro apertado Vou tirar o chapéu Pra donar os vítulos Pra dar o chapéu Pra donar os vítulos Pra donar os vítulos Pra donar os vítulos